Olá, seja bem-vindo ao canal, aqui é o professor Edivaldo e hoje eu queria compartilhar com vocês aqui um site que é bacana que oferece livros gratuitos e você pode baixar em PDF, no tablet, no celular também mas fica um pouco mais difícil para fazer a leitura, tipo eu assim depois de uma certa idade mas é bacana, o nome do site é esse daqui, chama-se Baixe Livros então é uma biblioteca virtual, onde contam com vários títulos aqui que estão já em domínio público como você pode ver aqui, Ache da Guerra, Revolução dos Bichos e ele é bem simples, vamos supor que eu queira baixar aqui a Revolução dos Bichos vou dar um clique nele aqui, ele vai aparecer aqui já as informações a respeito do livro até uma espécie de sinopse e aqui você descendo um pouquinho mais é pequeno esse arquivo, você vai dar um clique, vai abrir o livro para você aqui e aparece a opção para você fazer o download geralmente, não sei se você vai ter instalado aqui o Adobe Acrobat se não tiver, nem vai aparecer isso daqui daí você vai vir aqui nessa setinha, fazer download em PDF e o livro já está baixado o legal é que esse site oferece os livros na íntegra, então não são trechos do livro pode ver, ele tem 87 páginas mas o mais bacana ainda é que, por exemplo, você pode até pesquisar ele por categoria eu vou voltar aqui a página e você vai ver que tem também divididos por categoria, romance, receita, religioso, cursos, livros didáticos de ciências humanas, biológicas, cordel e assim por diante olha só, obra O Alienista, Machado de Assis, muito boa essa obra aqui, bacana pra caramba Memórias Póstumas de Brascubas, Alice no País das Maravilhas e também o bacana, por exemplo, tem livros infantis se eu dar um clique aqui, ele está separado por faixa etária suponha que eu escolha aqui, de 9 a 12 anos vou dar um clique aqui, ele já vai me dar livros que se enquadram a essa idade e se eu quiser que carregue mais livros, é só clicar aqui ó, ele vai me dar mais opções também pra eu baixar então é um site realmente que vale a pena eu indico acho interessante a gente ter essa opção porque leitura sempre é bom, né? e às vezes a gente não tem grana pra comprar um livro pelo menos aqui dá pra gente baixar ele grátis, né? é isso aí, até a próxima espero ter contribuído mais uma vez valeu!